E aí galera, tá pronta a moto do Danilo, espero que ele faça realmente o canal, viu Danilo? Faça o canal, bota o CBzão Fox aí na área, merece, vamos esperar o Danilo me pegar a máquina dele aí, bora Danilo, tá pronta o brinquedinho, e aí senhores, veio pegar a Fox? Bora, bora, é, esqueci de ligar o flash, foi mal aí, veio pegar a ferinha, e aí galera, Danilo agora vai meter bronca aqui, CB300, CB Fox, só o cano, só o cano, vocês que gostam de só o cano, segura essa pressão aí, abra marido, tá pronta, hein pai? Ó, galerinha, a busa tá aqui fora, tô aqui, tá pronta, hein, tá pronta, hein, tá pronta, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, a galerinha, a busa tá aqui fora, tô Estou aqui com o nosso brother Ele foi pegar o beijão dele Faltam uns detalhezinhos lá E vou aproveitar e mostrar como foi que ficou pra vocês O caninho lá Vou mostrar o outro lado E tudo pintadinho ali pra Na interna ali Estava enferrujado como vocês viram E agora já está topzinho de novo Vem tuinha e tudo E o outro caninho lá do outro lado Não sei se dá pra vocês verem aí Olha lá ele Então retirei a moto só pra mostrar mesmo o Danilo Já vou guardar Porque tem um serviço pra fazer ainda Tirar um vazamentozinho que tem aqui Três vazamentozinhos E enfim, vocês vão ficar acompanhando Galerinha, o que é que vocês acham Pintar as rodas de verde limão Igual o modelo novo da Suzuki Que está saindo agora Suzuki agora está fabricando as motos Está colocando o verde limão Nas rodas, o nome Suzuki aqui no meio Com as faixinhas de verde limão O que é que vocês acham? Estou pensando em jogar o verde limão nessa roda aqui Ou verde limão Ou vermelho Suzuki Que é aquele ali Que é o vermelho É um vermelho aceso Ou vermelho Suzuki ou verde limão Deixa aí no comentário que a gente vai Trocar uma ideia sobre isso aí Eu estou querendo jogar um verde limão Ou um prata Candy aqui Pois é pessoal Finalizar o vídeo de hoje Com o vazamento dessa tampa aqui Já tirei essa peça E descobri que estava sem cola Sem junta aqui Não tinha junta aqui não Aí fazia essa junta amanhã Mas aí essa daqui também Eu não sei se essa daqui está com vazamento Estava molhada aqui embaixo Aí eu não sei se escorreu daqui Melou e foi lá para baixo Não sei Aí eu não sei se eu tiro essa tampa também Porque para tirar essa tampa Eu vou ter que desencaixar o motor de partida Do motor de partida Dois parafusos que tem aqui E retirar Aí eu não estou com muito saco não Eu estou com vontade de primeiro mexer aqui Enfim Fica com a gente Está tudo bonitinho ali Graças a Deus Já coloquei o líquido de arrefecimento Amanhã eu vou só Dar uma completada nele Tudo direitinho Não vou funcionar a moto que está sem óleo Estou com vontade de retirar essa tampa E invernizar Mas é só a vontade Vou ver o que é que eu faço ainda Valeu pessoal Segue no canal aí Fica de olho que está entrando no vídeo diário Tamo junto a nós